Oi, povo! Tudo bem, hein? Tutorial no ar, gente! Hoje eu fiz uma maquiagem, assim, bem despretensiosa pra gravar um vídeo e eu amei tanto a maquiagem que eu falei, preciso gravar no YouTube pra mostrar esse passo a passo, que é uma maquiagem bem glam, bem monocromática e que fica linda e é super fácil de fazer. Perguntei lá nos stories, se não me segue por lá já corre pra seguir. Perguntei por lá se vocês queriam o tutorial, vocês amaram a ideia, então estou aqui hoje para regravar, não, porque eu não gravei antes, para reproduzir essa maquiagem pra vocês. Eu espero bastante que vocês gostem desse vídeo. Clica muito no gostei, compartilhe com suas amigas e bora pro vídeo. Digamos que quem deu, assim, um pouco da ideia dessa maquiagem foi uma seguidora que eu não consegui mais achar a bichinha ali nos meus directs. Vou ver se eu não consigo procurar mais pra deixar aqui o print. Que eu mostrei por lá esse batom da Nina Secrets, né, que é o lançamento, a nova cor, que é o Ambar Tulipa. Ele é maravilhoso, tem um tom de laranjão mesmo, sabe? E aí, essa seguidora falou, já você poderia fazer uma make usando ele nos olhos, boca e nas bochechas, né, tipo, como um blush mesmo. E eu amei a ideia, dei ali uma improvisada pra fazer essa maquiagem. Por isso que eu falei que vai ficar bem monocromática. Inclusive, eu estou também com uma blusinha, assim, laranjinha, não dá pra ver direito aí, mas estou também. Mas é óbvio, quem não gosta dessa make monocromática, pode aí mudar a cor do batom, ou então mudar a cor da sombra, né, mas pegar a técnica já vai ser mara. Hoje eu vou fazer toda a pre-make com vocês, vou começar usando a água termal da Vichy, tá com esse negocinho aqui. O dela quebrou, aí eu peguei um outro de, sei lá, desodorante, nem sei o que que era. Só que esse daqui me dá um banho, é tipo um jato na minha cara. Estou até querendo comprar outro. Eu já tinha lavado meu rosto, eu estou usando ele agora pra dar uma refrescada na pele. No começo de uma hidratada. Eu recebi esses produtos aqui da marca Profuse, e aí eu estou testando. Então eu vou usar agora também. Esse aqui é o Serum. É um Serum Desi... Tenta. Densificador. Quase não sai. Diz que é ultraconcentrado, redução de rugas e recuperação da firmeza e elasticidade da pele. Ele é bem levinho. Eu estou gostando muito de usar ele, tanto na pré-maquiagem, quanto no dia a dia também. Então eu primeiro aplico ele no rosto. Lembrando, gente, pele oleosa também precisa de hidratação, tá? É só você usar um hidratante específico pra seu tipo de pele. Gosto também de aplicar no pescoço. Vou deixar ele aqui secar um pouquinho, pra depois ir pro hidratante. Já aproveitar, usar Carmex aqui pra aplicar nos lábios, hidratar os lábios também. Esse daqui é o hidratante. É só apertar aqui, que sai um pouquinho. Esse aqui é mais denso. Então eu uso mais em algumas áreas específicas. Principalmente aqui, ó, ao redor do... Na área dos olhos, né? E com o que restou, eu vou levando pro restante aí do rosto. Não quero fazer uma pele muito reboco. Quero uma pele um pouco mais leve, assim, entre aspas, né? Com um pouco menos produto. Mas vou pegar aqui esse primer minimizador de poros, da RK By Kiss. Vou aplicar ele nas regiões. Então eu tenho mais poros dilatados, que é aqui perto do checho, ao redor do nariz. Um pouquinho também aqui no queixo. E um pouquinho aqui também no centro da testa. A base vou usar da Nina Secrets. Vou vim dando batidinhas com a esponjinha. Gente, eu consigo usar tanto a 30 quanto a 55, tá? Dessa base. Mas misturar as duas é o que eu tô mais gostando de fazer. Converso que quando eu tô com preguiça, eu uso só uma, só outra e tá ok. Mas o que que acontece? A 30, ela é um pouco mais neutra, né? O subtom dela. A 55 já é um pouco mais quente. Não muito, mas é um pouco mais quente. Então as duas juntas ficam ótimas. Aqui estão as duas juntas. Corretivo Radiance da Tracta. Estou apaixonada por ele. Esse aqui é o 4, que fica um pouquinho mais claro aqui. Nem vou aplicar, tipo, tanto produto. Quer dizer, isso aqui pra muitas pessoas pode ser muito, né? Mas pra mim, vocês sabem que é uma quantidade bem ok pra tapar minha olheira. Antes de selar a pele, venho aqui com o batom da Nina. Aplico um pouquinho aqui. Não muito, porque ele é bem pigmentado. Porque ele é um batom, né? E venho aqui com um pincelzinho pra dar uma esfumadinha. Sempre prefira vir aplicando aos poucos. Eu sempre falei isso com vocês, né? Porque talvez você pode vir com muito e ficar muito manchado. Você ter dificuldade pra esfumar. Então venha aos pouquinhos. Olha só, tá vendo? É um pinguinho que eu coloco. E venho aqui esfumando. Dando pequenas batidinhas. Com cuidado aí, né? Pra não arrastar a base. Eu tô, tipo, dando batidinhas. Não tô arrastando, entende? Porque assim não vai tirar a base do lugar. Olha que corzinha linda que ele fica. Eu acho que eu vou deixar um pouquinho mais pigmentado. Ai, meu Deus. Eu acho que foi demais. Porque depois que eu aplico o pó, ele sempre tira um pouco aqui do... Dessa cobertura, né? Da tonalidade dele. Então eu vou aplicar um pouquinho mais. Ai, que lindo! Amei! Eu não tinha aplicado ele como blush na maquiagem aí que eu fiz. E é bom, gente. Porque quem tem muitos poros dilatados... Vocês precisam amar esse tipo de blush, assim, cremoso. Esse aqui não é um blush, né? Mas a ideia de aplicar um blush cremoso, porque não marca poros. É uma coisa, assim, absurda. Eu fiz um rios comparando de um lado pro outro, sabe? Como que fica o blush em pó e blush, assim, cremoso. Pra vocês verem na pele. A diferença que dá, gente, é lindo. Fica muito lindo. Pronto, sim. Ai, gente, eu amei demais. Amei! Vou aplicar esse pozinho aqui da da Pop. Ele tem um tonzinho amarelado. É banana o nome dele? É banana. Por isso que tem um tonzinho amarelado. Mas não é tão... Bananão. Não é tão amarelão. É um bege amarelado. Primeiro você tem que vir aqui, ó, e tirar qualquer marcação da base, do corretivo. Vou aplicar ele com um pincel, porque eu não quero essa pele muito pesada, né? Então quando a gente aplica com um pincel, não fica tão pesado assim. Vem aqui embaixo. Esse pincel aqui é de um kit da Macrylan. É o WB100. Eu aplico aqui também. Pontos bem específicos, sabe? Repara que eu já tô dando uma esfumadinha. Gosto de aplicar aqui, tanto ao redor aqui no nariz, quanto aqui no bigodão. Que o bigode sempre marca, né? Se você tem uma rinite bem aguçada, a minha é, mas dependendo do pó não acontece não. Mas aí você pode vir aqui. Ou algum pincel mais denso, pra você pressionar bem aqui. Ou então com alguma esponjinha mesmo, só que em menos quantidade. Porque é geralmente quando pega assim com um pincel. E se for aquele pó extremamente fino... Ah, já entrou na verdade. Ele entra no nariz e começa a dar aquela coceirinha. Me dá vontade de pirrar, entendeu? Cliquei no queixo também. E agora aqui no centro da testa. Contorno. Preferi um que não fosse tão quente. Por quê? Vai ficar o olho quente, a boca quente. O blush quente. Você vai ficar toda quente. Aí eu já não curto tanto. Então alguma coisa aí não tem que estar tão quente assim. Entendeu? Pra não ficar também muito over, né? Então eu peguei o Choco Dream. Da Bruna Tavares. Que ele não é tão quente. Ele não é... Não chega a ser frio. Mas ele tem um tom ali meio que neutro. E eu vejo, gente, que ele dá pra tanta gente. Até faz mais clarinhas também. Então ele é bem versátil. Como aquele meu pincelzinho de sempre da Ruby Rose F10. Vem aqui, ó. Aplicando. Vocês sabem que eu não gosto de contorno frio, né? Então eu jamais iria pegar aqui um contorno frio. Esse aqui é um meio termo, como eu falei. Vou pegar só mais um pouquinho do batom, gente. Tipo um tchuk-tchuk. Só pra dar uma reavivada aqui nessa cor. Bem pouquinho mesmo. Como ele é mate, é um batom mate. Então não vai ficar molhado. Você não precisa selar aqui com algum pó, com algum blush em pó. Porque ele é mate. Iluminador. Vou pegar essa palhetinha multifuncional da Intense, né? O Boticário. Número 2. Já tem resenha. Resenha não. Mentira. Primeiras impressões. Vídeo de primeiras impressões dos lançamentos do Boticário. Eu prometo, né? Eu não comprei todos. Mas comprei bastante. Comprei a base e tudo mais. Fiz um vídeo testando. Já saiu esse vídeo. Vou deixar linkado por aí por cima. Pra quem ainda não conferiu. E aí eu vou pegar... Vou fazer, na verdade, uma misturinha. Vai desse com esse daqui. Outro também. Pra não ficar nem muito bronze. Nem muito claro. Eu queria um meio termo. Aqui, um iluminador rosado. Não ia ficar tão bacana. Porque eu tô toda laranja. O iluminador rosado. Não ia ornar tanto assim. Se eu aplicasse aqui um super bronze. Ficaria até bonito, tá? Como esse aqui. Ele é bem bronze. Mas eu vou misturar os dois. Só pra dar uma quebradinha. E aí... Olha essa pele, gente. Olha como é que fica lindo. Essa parte aqui. Com esse blush, entre aspas, cremoso. Maravilhoso, né? Então eu não vou nem focar muito em aplicar o iluminador ali. Pra não dar tanta textura. Vou focar ele mais aqui, ó. Nesse ossinho. Porque se eu vier com o iluminador pra cá. Vai voltar com um pouco da textura, né? Mas isso é qualquer iluminador, tá? Alguns é menos. Outros mais. Iluminador em stick, né? Não marca tanto. Mas aqui eu queria aplicar esse daqui. Eu só vou aplicar aqui nesse cantinho. Um pouco também no topinho do nariz. Ó, tá vendo? Fica só esse iluminado aqui. E aqui na frente continua sem textura. Preencher a sobrancelha com pastinha. Hello Brow da Visela. Número 2. 2? 2 não. Médio. Vou pegar aqui o diluidor da Mais Vaidosa. Dá só um pinguinho. Pra deixar ele mais maleável, né? Eu não quero a sobrancelha tão marcadona. Só venho aqui agora preenchendo. A pele tá tão leve, bonita, gostosa. Que eu quase esqueci de aplicar a bruma, gente. Vou pegar aqui o Fix Make. Pra maquiagem da Mais Vaidosa. Esse aqui é um sem brilho. Tem com brilho também. Mas esse é sem brilho. Diz que hidrata, calma e é antioxidante. Nossa, ele tem um jato bem difuso. Não ficou tipo encharcado a minha pele. Gostei muito. É o estilo do Eldora? Eu falei que eu gostei bastante. Que não é aquele jato que você nem sente o direito, assim, a bruma. Gostei. Eu não tinha aplicado ele, eu acho. Acho que eu tinha aplicado só o com brilho. E vamos então para os olhos. Com essa pele... Gente, eu amei essa pele. Tá maravilhosa. Os olhos, então, mais uma vez com o batom. Mas o tchan a mais, o glam, foi aí esse glitter da Glow Me Up. É um glitter mais fininho, sabe? Mas é mais linda, gente. Esse aqui é o Sirius. Que tem esse tom mais douradinho. Gente, que é maravilhoso. Qual que é a dica aqui? Gente, olha a beleza disso aqui. Qual que é a dica? Como eu falei, já deixa ele abertinho, tá? Quando você vier com o batom, você vai esfumar no seu olho como se fosse uma sombra líquida. Antes de secar, você já vem com glitter, tá? Se o batom secar, né? No caso, a sombra, né? A sombra que você passar a secar, você não vai conseguir. Vai ter que pegar alguma colinha, etc. Se eu tiver molhadinho, você consegue direto. Entendeu? Uma coisa. Tá vendo essa marcação aqui da base? Tira antes, tá? Vem aqui com uma esponjinha, ou até com o dedo mesmo. Tira essa marcação, porque senão vai ficar feio. Depois, se você passar a sombra por cima, não vai ter reza que tire o negócio. Começa aqui com o batom barra sombra, né? Aqui bem rente aos cílios. Venho aplicando, gente, aos poucos. Não vem com muito produto, senão vai ficar difícil de esfumar. Vou pegar aqui um pincel maiorzão pra poder esfumar. Já que vai esfumar todo o olho, pode ser um pincel um pouco maior. Esse aqui é a Nath Theodoro com a Jolie Jolie. É o pincel N117. Ele é bem fofinho, ó. Então eu começo aqui primeiro na pálpebra móvel. Tá vendo que eu venho com batidinhas? Tá vendo que eu venho trazendo ele pra cima, mas começo na pálpebra móvel. Depois eu começo a esfumar aqui pra cima do côncavo. E um pouquinho pra cima, né? Como eu sempre falo. Ó como que é fácil de esfumar, gente. Eu falando aqui com vocês, já consegui esfumar praticamente tudo. É que eu vou deixar um pouco mais intenso. Mas muitas vezes, quando você vem com muito produto, não consegue esfumar direito, né? Agora sim, ó. Vou pegar um pouco mais e faço a mesma coisa, tá? Aplico mais aqui rente aos cílios. Primeiro eu concentro aqui. Depois venho subindo com ele. Vou tirar um pouco do excesso. Tem uma toalhinha aqui embaixo. Tirei um pouco do excesso pra poder esfumar aqui em cima. Tiro mais um pouco do excesso. Porque se tiver muito produto aqui no pincel, você não vai conseguir deixar essa parte esfumadinha. Você só vai ficar adicionando, adicionando produto. Não vai conseguir esfumar nunca. Então tira bem o excesso, tá? Fiz isso, gente. Vem aqui, ó. Direto. Vou pegar com o dedo mesmo. Vou aproveitar que minha menina tá pequenininha. Vem aqui com o dedo mesmo. Pressionando contra a minha pálpebra. Primeiro aqui, ó. Pálpebra móvel. Ai, gente. Ele é muito maravilhoso. Olha isso. E aos pouquinhos eu vou subindo com ele. Digamos que o que restou aqui na minha mão eu vou subindo com ele. Pra não ficar somente aqui na minha pálpebra móvel, né? Porque senão eu vou abrir e vocês não vão conseguir ver quase nada desse glitter maravilhoso. Então tem que subir um pouquinho com ele. Olha isso. Que coisa mais linda. Vem aqui com o pincel. Vem varrendo o que caiu aqui embaixo. Precisa estar bem seladinha aqui essa parte, tá? Eu vi a Amanda Pastore, gente, fazendo essa técnica. Eu achei muito lindo. Fácil. Só que ela fez com sombra líquida. Igual mesmo, né? No caso eu usei batom. Então você pode usar tanto sombra líquida quanto algum batom também. Gente, sempre suba com esse glitter um pouco aqui pra cima. É o mesmo lance de aplicar a sombra opaca, né? Quando você estiver espumando um pouco pra cima. Pra quando você abrir o olho aparecer. É a mesma coisa. Se eu tivesse aplicado o glitter só até aqui, ó. Onde tá aqui meu dedo. Não ficaria tão harmônico. Ficaria muito glitter aqui. E no resto muito opaco. Isso aqui meu ia até ficar maior, sabe? Ia ressaltar. Então vem com um pouquinho também do glitter pra cima. Não é muito. Como eu falei primeiro, ó. O excesso aqui, né? A maior quantidade de produto na pálpebra móvel. Com o que restou na mão ou no pincel. Não importa com o que você aplique. Você vem pra cima. Pra ficar uma coisa bem difusa, esfumadinha. E ao mesmo tempo, quando você abrir o olho, você vai conseguir enxergar, né? O glitter. Agora eu vou pegar mesmo o batom barra sombra líquida. O pincel M907 da Macrylan. Vou tirar aqui um pouquinho do excesso na minha mão. Pra aplicar aqui embaixo. Poderia também aplicar nos cílios, né? Rente aos cílios. Como se fosse um lápis. Mas eu vou fazer uma outra coisinha. Ele eu vou aplicar só aqui embaixo. Também não pode ter muito produto. Senão você vai ter dificuldade de esfumar. Então eu venho aqui aplicando. Levando de um lado pro outro, ó. Movimento de vai e vem. De zigue-zague. E vou tirando o excesso. Olha, meu irmão, como é que fica. Porque senão fica muito difícil de esfumar. Fica muito produto aqui embaixo. Aos pouquinhos eu vou descendo com ele. Se não quiser. Quem quiser mais, rente aos cílios. Fica ali rente aos cílios. Mas aí, ó. Menos produto ainda, tá? Tipo, pega quase nada, assim, de produto. Eu já gosto, né? De levar um pouco mais aqui pra baixo. Vou voltar naquela palhetinha. Do Boticário. Vou pegar esse tom aqui, ó. Um laranjinha opaco. Agora com o pincel também da Macrylan. BT11. Só pra dar uma leve selada e um acabamento aqui. Como eu falei, né? No caso do batom, ele é mate. Vai ficar sequinho. Mas eu gosto também de dar um acabamento com uma sombra em pó. Não é necessário, tá? Mas eu gosto. Você podia até aqui pegar o teu pó compacto. Só pra dar uma esfumadinha aqui. Ó, quem quiser pode vir aqui só dando uma sujeirinha. Sabe? Com muito, muito pouquinho do batom sombra. Só pra dar uma sujeirinha, ó. Fica mais delicado. Aí você vê o que você prefere. Como eu falei, eu gosto assim, né? Mas vê o que você prefere e se joga, viu? Na linha d'água, eu vou pegar esse lápis para olhos da City Girls. Deixa eu ver se tem tonalidade dele aqui. Não estou enxergando. Não tem, não. Mas esse aqui é meio douradinho, tá vendo? Pra ele sair bem, você tem que dar uma esquentada nele aqui primeiro. Passar aqui na mão pra dar uma esquentada mesmo. Sentir o que tá saindo. Daí você vem aqui na linha d'água. Eu fico fazendo isso. E aí ele sai com mais facilidade. Ele vai dar só um charmezinho ali, sabe? Vou pegar aqui agora esse mesmo pincel. Que eu apliquei aqui embaixo a sombra laranja. Eu tive bastante do excesso dessa sombra. E venho nesse tom aqui de iluminador. O mais bronze. Aplico bem aqui, ó. No cantinho interno. Bem concentradinho. Na maquiagem que eu fiz ontem, né? Que eu mostrei nos históricos e tudo mais. Eu apliquei só máscaras pra cílios. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá? Pra vocês verem que a gente também consegue fazer uma maquiagem bacana usando só máscaras pra cílios. Não precisa ser cílios postiços. Cílios postiços dá um tchan a mais, tá? Confesso. Concordo. Acho também isso. Mas eu sei que tem gente que não gosta, não sabe aplicar, etc, etc. Então vou mostrar pra vocês. E aí se você caprichar na máscara pra cílios fica mara também. Vou usar aqui, ó. Minha florecinha do momento, né? No Limits. Da Avon. Já tem o Heels lá no Instagram. Que eu dou dicas de como aplicar cílios. Cílios não. Máscaras pra cílios. De uma forma que dê diferença nos cílios, sabe? Não adianta ficar, tipo, com o olho meio reto e não fazer muita força. Só que não vai ficar legal. Tem alguns truquezinhos pra ficar com cílios gigantes, maravilhosos. Então corre lá pra conferir. Olha a diferença de um lado pro outro. Só com máscaras pra cílios. Mara, né? Vou aplicar desse lado e já volto aqui. Agora sim, aplicação do batom mesmo. A gente usou no olho, na rochecha e tudo mais. Ele é bem fininho, gente. Eu gostei muito da formulação dos batons da Nina. Olha como fica a Mara, gente. Como eu falei, eu tô aqui tentando mostrar. Uma blusinha laranja também. Então você pode também fazer esse look mais monocromático. Ou, como eu falei, né? Se não quiser, pode mudar a cor do batom. Botar o mais nude. Ou então mudar a cor da blusa. Faz aí do jeito que você mais gostar, tá? Mas assim fica mara também. No caso dos stories, eu apliquei um gloss por cima. Vou aplicar aqui também pra vocês verem que também tem essa possibilidade. E o gloss que eu apliquei por cima foi o Sunset da Mara Saad. Ele tem alguns brilhos também rosados. Mas o que predomina aqui é o dourado, esse bronze. Por isso que ornou. Não apliquei muito, apliquei só um pouquinho. E é assim que ficou. O que vocês acharam? E conte se vocês usariam esse look mais monocromático. Ou se mudariam alguma cor pra ficar mais ao seu gosto. Me conta tudo aqui embaixo. Espero bastante que vocês tenham gostado. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!